Música No Palácio Piratini, o governador em exercício, desembargador José Aquino Flores de Camargo, assinou o termo de permissão de uso de bem imóvel do Estado. É uma área localizada em Guaíba. Será usada pelo Esporte Clube Internacional, que implantará o seu centro de treinamento. O ato reuniu os secretários e a direção do Inter. Foram mais de dois anos de negociações envolvendo o governo internacional e a Prefeitura de Guaíba. É uma permissão de uso de 88,7 hectares por prazo indeterminado, onde o Internacional tem compromissos com o Estado de contrapartidas sociais, com projetos, enfim, que serão agora constituídos a partir de um termo de compromisso entre o Estado, o Internacional e a Prefeitura de Guaíba. Este termo faz com que nós possamos viabilizar o centro de treinamento internacional e, ao mesmo tempo, viabilizar a comunidade do Rio Grande do Sul, um conjunto de projetos que serão ali tocados pelo Internacional. Para o município de Guaíba, o ato teve importante significado. É uma área que vai poder ter vários campos de futebol, né? Então, vamos poder garimpar também novos talentos ali, com um alojamento grande. Então, isso aí, assim, ele só vem agregar. É muito importante, assim, não só para Guaíba, mas também para a região e especialmente para o clube. No segundo semestre de 2015, o Internacional pretende iniciar as obras. Antes, apresentará o projeto ao Ministério dos Esportes e depois irá buscar os recursos de empresas via incentivos para o centro de treinamento. Estamos no fundo dessa área, o Rio Guaíba, que está exatamente em linha reta com o nosso parque gigante, com o Estado de Beira-Rio. Num trajeto de catamarã, deve levar quatro minutos, quatro minutos e meio. Então, é uma importância excepcional para o clube, mas também entendo que é excepcional para a sociedade gaúcha, porque o Internacional pretende estar inserido nessa zona, nessa área turística, colocar essa área em conjunto com o Estado de Beira-Rio, numa zona turística do Estado e também com ações sociais. Nós pretendemos ter ações sociais não só com jovens que estarão nas categorias de base, mas também com uma outra parcela de pessoas e jovens carentes. Colorado e conselheiro do Internacional, o governador em exercício, assinou o termo de permissão de uso do terreno. É muito bom, é extraordinário para a sociedade gaúcha, para a comunidade de Guaíba, vai alavancar aquela região e tem o seu caráter de inclusão. O Internacional, ao longo de sua história, sempre foi vinculado às camadas pobres da população e sempre teve um compromisso com os jovens. Inclusive, é o seu lema ser um celeiro de ases. Mais do que formação de atletas, aquele local vai ser um local de formação de cidadãos. que os jovens trabalham no Brasil. Obrigado. Obrigado. O que é isso?